Beleza, estamos aqui de volta com a segunda parte de Sonic Advance, é uma continuação neste vídeo. Eu pretendo zerar este game, partiu, e eu estou fazendo uma maratona de Sonic Advance, depois eu vou para o 2. Agora estou para o A2, o Andy Lies no zone, fazendo o zone que eu tenho dificuldade. Eu lembro que não ganhei a primeira jogatina, ai que medo, eu já morri muito nessa fase. Ai, eu pego muito ou não nessa parte. Nossa senhora, o que será que eu vou fazer? Game Track. Beleza, 10 anei, 13, beleza. Fundo, melhor ainda. Deixa eu ir para cá, porque eu já morri muito aqui. Merde. Beleza. Deixa eu vir para cá, beleza. Agora eu vou ir... Vou colocar, vou colocar. Beleza. Beleza, não vou tentarıyoruz. O que é que tem pra cá? Deixa eu ver. Se é coins, beleza. Beleza. Tem alguma coisa. Ah, aqui tem alguma coisa. Beleza. Vou pegar uma moda, ai. Beleza. Vou tentar pegar uma vida a mais, aqui mesmo, ah, se tem algo aqui, nice, beleza, e aqui, tem alguma coisa, ah, se tem aqui, isso, beleza, opa, e primeiro, aí, peraí, peraí, beleza, e aqui, o que que tem, ai, filho da mãe, todo mundo quer pegar a invencibilidade, vai tomar banho, acho que é o melhor isso, deixa eu vir pra cá, ai, beleza, 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 ai, vou seguir no resto, não, 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 peraí, deixa eu correr aqui, não, peraí, deixa eu começar de novo, ai, dois morríveis, ai, caramba, ai, pior que é pra coçar a mão, né, eu quase me dei mal, deixa eu ir até o limite de minete, beleza, ai, ai, consegui, finalmente, 10 anéis, nada mal, 91, beleza, 91, beleza, tem que tomar cuidado com algumas pegadinhas, aqui, que a fase tem, né, 97, beleza, a fase tem, isso, boa, isso, boa, nice, uma vizinha a mais, tudo que eu precisava, tá a direita de minete, 5 ao menos, uma vizinha a mais, 2 ao menos, uma vizinha, não, só办ira, ez, 3 ao menos, 3 ao menos, presta bora, na segunda coisa, a twett da... loja, todo o menos acabou, xixi nela e..." e ok, eu não vi, mo they say vizinha, o bonneISH Fork delay, e aqui para pegar, é um Knuckles isso aqui eu suponho que seja uma das criaturas do Robotnik ai caramba esse grão é tipo batalha no Metal Sonic parece ai caramba esse grão tá ai consegui esse grão já vale nossa já vale mesmo esse grão mano um hit eu chamo só porque eu disse um hit é um hit kill nossa mano que ódio eu não sabia que tem a segunda fase do Bot nossa que raiba vou jogar sério Deusa Deusa tem sim dash né você acaba perdendo o anel mesmo jeito Deusa deixa eu pegar rápido não 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 deu tempo ah que raiva não deu tempo eu tenho um de vida por causa disso vai tomar banho espero que eu não tenha a segunda fase do chefe espero que eu não tenha a segunda fase do chefe especialmente se snooker só duxo eu tenha mano do céu que raiva pior que os anéis assim colocar onde quiser pegar o anel não ajuda só ele quer um pouco devagar nessa parte pegar o anel beleza Beleza, agora é a segunda fase. E agora? Deixa eu pegar rápido antes que o bicho é rápido. Ah, que raiva, o bicho é rápido. Ah, toma banho. Já perdi três vidas aí. Ah, toma banho. Beleza. Errando que se aprende, né? Opa, nice. Dois, doze. Vai, caramba. Ele lá, mãe. Doze, mãe. Segunda fase. Esse aqui é o... Nice. Bom, né? Foi por sua sorte. Nossa, que alívio. Que bom que ela está muito novo. Que alívio. Tududududum. Como é interessante, velho. Mano, então. Tá, esse é fome com um dos mais complicados que eu lutei por enquanto. Egg Rocket Zone. Beleza. Atiu. Bora pra cá, então. E aqui, que que tem? Eu lembro que eu parei nessa zona. Na primeira gameplay. Eu parei nessa zona. E eu acho que é quase o final que eu parei, velho. Que diria? Beleza. Mas é sério. Não é minha primeira gameplay. Beleza. E eu poderia ter perdido o anão de graça. Eu ia ter que ficar esperto pra não morrer, porque... Se morrer já é game over. Será que o lado bom é que ele salva o jogo? Esse é o lado bom. Esse é o que eu... Oh, sorte. Agradeço. Ai, carona. Tá. Ai, carona. Esse vídeo já apareceu um nada. Será que não dá tempo de desviar? Que raiva. Olha que sorte. Parei doido. Não tá mal. Eu não tô indo nas molas, né? Beleza. Ah. Eu ia morrer do mesmo jeito. Mas é melhor, tipo, ter game over. Ter três vidas. Duas vidas, né? Acho que é duas vidas, né? Que você tem no game. Eu acho isso, né? Deixa eu pular pro outro seu Wi-Fi. Fica com os Estados Unidos. Não sei como. Mania de todos os game players. E quer pular em produção. Eu acho que não dá. Triste. Agora dá. Adeus. Agora ele vai salvar, né? Eu espero que sim. Deixa eu ver. Ah, salvou. Salvou, salvou. Ótimo. Salvou. Nice. E ele salvou o progresso. Deixa eu voltar aqui. Não vou carizzo o que eu tinha feito, mas tudo bem. Beleza? Trava o que aqui, beleza? E... Nossa. Aí. Nossa. Dois anéis, beleza? Ok. Obrigado. Eu pretendo desistar mais sério também de alguns jogos, né? Só vou deixar ele como surpresa pra vocês. Beleza? Beleza? O que vai dar? Quase eu sei. Beleza. Nada mal. Desistir. O que vai dar? Ótimo. O que eu asci? Esse bicho é troll, hein? Ah, peraí, já morri, eu tenho uma, eu tinha que fazer uma coisa aqui, eu entendi o raciocínio. Ah, aqui seria o tipo checkpoint. Beleza, 23, beleza? Aqui é o, aqui nessa parte aqui eu não posso perder, né? Beleza, 55, vai, tem que vir aqui, beleza? Aí ó, pra fazer isso, agora tá aqui a jogada. Beleza? É, esse jogo eu tô com muitas pegadinhas, como eu notei. Mas aqui dependendo quando você vai perder a vida. Beleza? Deixa eu pegar, vou colocar tudo, tudo é meu, beleza? Ok, deixa eu ir pra cá, beleza? Beleza? 85, beleza? Vou ir com atenção aqui, beleza? 78. Eu tô esperando que tenha mais anéis. 81, opa! Tudo! Não, não! O que me leva é justo no inimigo. Aí, tudo, beleza? Beleza? Deixa eu ir pra cá, beleza? 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 Nada aqui, beleza? Ah, peraí, tenho uma ideia. Beleza? 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 Vou pra cima. Beleza? Estilo Sonic CD. Opa, uma vidinha a mais. Mais. Ai que eu acho. Tá. Parece uma inesperada. Todo o estilo Jojo. Né? É pra cá mesmo? Não! Não é. Não era pra cá. Ok, tipo... Acho que foi bem com uma pegadinha. Tem uma ideia. Não. Acho que não vai dar muito certo. É, eu vou fazer o caminho que eu tinha feito. Beleza? Tem uma ideia. Nessa, no momento? Não. Não deu certo o que eu queria. É que achei que ia ter uma plataforma, né? Não era exatamente o que eu tava pensando. Beleza? Beleza? Deixa eu ir pra cá. Beleza? Beleza? Teste do outro. Teste do outro. Teste perto que eu tô vulnerável agora. Beleza? Acho que eu devia ter pego lá, eu acho. Uma besteira. Aí. Ah, ela tava recuperada. Ótimo. Beleza? Ah, peraí. Tinha algo aqui, ó. Agora que ele vive. Peraí. Vou pegar a velocidade aqui. Beleza? 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 Teste que tem dois. Nice. Se pegar 200, mais uma vida. Começa. Quanto mais alto, melhor. Se pegar. Eu fiquei segrando no... No jogo de plataforma 2D que tem um vídeo de altura. Eu tinha atacado essa dica. Essa dica. Vai. Peraí. Aê. Beleza? Vem pra cá. Beleza? Vem pra cá. Beleza? Vem pra cá. Beleza? Aê. Ah, olha. É. Correto? É. Olha. Vem. Teste 72, beleza? Beleza? Deixa eu ir pra cá. Beleza? É. Tem escudo aqui? tem algo aqui na frente, né, beleza, aqui tem alguma coisa, ai, essa vai ser, essa vai que surpresa, contou, certo, tem que tomar cuidado para não dar, que raiva, estava bom que eu não tinha uma vida a mais, né, e é um ato ruim lá por cima, ih, rapaz, eu vou ter que ir para pagar a vida, aqui no game, peraí, não, peraí, não, não consigo, 3, acho que eu vou perder tempo, não, obrigado, e pior que o tempo está diminuindo, agora que vem, putz, cara, está falando que é para a gente resta, e porque o burro foi para o outro lado, burro eu, burro eu, mas enfim, acho que agora entendi o segredo, peraí, 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 tive para cá, beleza, 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 vou tentar pegar o nível alto, por enquanto, beleza, beleza, escudo, beleza, acho que o 4, 2, vai ser meio que o chapote não, eu acho, 4, 2, vem cá, vem fio, ae, não, beleza, 24, beleza, me pê soleado, tá, esta vez eu vou ficar, só tomar cuidado, bora, ae, vorsa veio para cá, ai, filho da mãe, ele é bruto para baixo, vai tomar banho, ele é bruto no precipício, Eu gostava de ter estado Mano, essa merece Não tem jeito Aqui, salve o peito Salve o peito Ai, salve o peito Mano, não tem jeito Eu sei que vai tragar graça Mas, mano Geralmente eu uso Se evitei geralmente Algumas vezes, né Quando eu to imunão no jogo Na verdade Deixa eu tragar Aí, beleza Aí, beleza Sim, beleza Vamos Ih, vai ser, né Vamos lá, mano Não tem uma ideia Vou vir pra cá Beleza Ok Vem aqui, beleza Bora vir pra cá Ah E aqui, tem alguma coisa Tem alguma coisa pro outro lado Velocity Ah, tem alguma coisa pro outro lado Velocity Beleza, deixa eu vir pra cá Aí, beleza Ah, seu Seu pet Não é beleza Esse bicho vai ser criticado Não dá, mãe Vai ver que a boca toda Deixa eu pegar os anéis aqui Lembrando que eu não vou demorar Lembrando que eu não vou demorar Opa Eu pedi os anéis Tô por causa de De Quase meio desviagem Não, aqui não tem nada Vamos lá Tchau Porque Eu estou atingindo a alta 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 Vai precisar Tem baixa Assim Que E Não, não dá, peraí. 3, peraí. Não, peraí. E lá, não gosto. Tá, aqui eu já tô perdendo o tempo. Tô perdendo tempo demais, peraí. Aqui tem tudo, eu sei. Eu aparei nessa zona, pra quem não sabe. Né? Eu acabei meio que parando. Né? Porque, tipo assim, eu ia terminar essa zona. Só que tive dois problemas. Tava complicado, né, essa zona. Por causa da... Porque a fase é meio... Imenso. Outro fator. Né? Que... Que o meu PC meio que... Sabe? O meu PC pico, na verdade. Daí perdi uma parte da... Do meu progresso, né? De alguns jogos, tipo... Eu tava jogando Madruga Craft, pra quem não sabe. Tava jogando... Essa época de 2022. Que diria, né? Só que eu vou ter que subir aqui, se não me engano. Né? Aqui, beleza. Canais, beleza. Ai, dá banho. O que você vai começar na frente? Ah, tá no banho. Beleza? Ok, deixa eu ir pra cá. Ai! Nossa, por que a gente tem... Ah, deixa eu sair, peraí. Tem que estar no prêmio certo. Ai. Será que não? O que é isso? Não? O que é isso agora? Nossa, não pode encerrar muito. Oh! Oh, sorte. Tá, isso foi por minha sorte. Mas fim. Mas que eu não vou preocupar pra... Eita, peraí. Ah, aqui tem fim. Vamos saber. Quanto dia ele já tem fim? Ah, que ódio. Ótimo. Ok. Vamos começar tudo de novo. Que ódio. Tá. Mas é quase um speedrun aqui, na verdade. Vem pra cá, beleza? Um... Doze rings, beleza? Vamos lá. Já vai ter desafio. Só que eu vou ter que ver se ele tem que ser necessário. Mas eu vou pegar um nele. Mas eu vou pegar um nele. Não é, tipo, uma... É que eu não sei se é legal. Tipo... É... Geralmente, tipo... Usar save state, geralmente, no jogo. Eu não sei se é legal. Assim... Se é um serviço legal, sabe? Se é... Ou se... Ou se é justo no jogo, sabe? Eu não sei. Vamos ver, honesta. Tá. 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 Tudo que você gosta. Que me empare junto lá embaixo. Acerrar. Tá. Tá. 22 minutos. De jogo. Caramba. Beleza? Vai pra cá, beleza? Beleza? Tudo, beleza? Uhum. 3. Ok. 28. 30. 12. Right. Não, não, não. Pra cá, não. Não era o que eu queria. Me meti numa fria. Por que eu não... Boa raiva. Vou ser aqui com um... Não. Aqui é sinal. Vem cincarão. Entrasse para estão lá. Não, não. É ali. Não era doente. Tem umいたivo. Antes de se pegar o... só vai ter hit aqui, beleza, tá, tem uma, né, você tá travando o momento, ah Carol, tem isso, mano, o momento tem isso aqui, cara, mas em mim, né, beleza, agora vem pra cá, e, eu acho que eu vou ter que vir pra cá, pra esquerda, ah, aqui ó, vou pegar um pouquinho, beleza, só que eu vou pra esquerda, pera, 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 deixa eu, só vai ter, se ficar esperado por causa do timing, beleza, tem que ser no timing certo, não, não é isso que eu queria fazer, não avançou, this is gonna be tough, não assim, né, não sei, mas eu costumo usar muito, muitas falas em inglês aqui, não sei como, pera aí, tá, aqui, deixa eu, pra cá, beleza, ai, Carol, vamos, vamos ter tudo, aqui é o que, armada, ah, tornei de velocidade, pera aí, pera aí, tem alguma coisa aqui, ah, caramba, muito certo, eu até fugou a música, eu acho, eu acho, bom, onde que eu parei, parei no lugar certo, e aí, ah, ódio, 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 pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, tentei uma ideia, aqui, colo aqui, aê, nice, aqui tem alguma coisa, só, não vai dar, não, já teria feito uma vida, É só um boto por isso, porque esse espinho já teria perdido a vida, mas não perdeu muito tempo. Espera aí. Deixa ele estar acabando. Não! Espera aí. Agora é o desafio. Tô salvando cada momento que eu faço. Não! Ah, que saco! Que saco, velho! Tenso. Já falei de tanto momento tenso, mas o seu instante já me ajudou. Por exemplo, quando eu tava jogando o Sonic, quando eu tava virando o Sonic 2. Só que com o momento tenso, é que eu tava lutando o chefão por uma vida só, velho. Não, não vai dar. Não vale a pena. Só tem um fim aqui. O que é que eu faço? 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 Eu morro aqui. Eu não sei que foda. Não era pra ter vindo aqui, né? Acho que não era pra ter vindo aqui não, né? Será que eu não consigo voltar? É pra vir pra cá, né? Não. Nem pra cá, é problema. Acho que eu vou precisar voltar. O que é esse desafio? Peraí. Peraí. Ah! Vai ser o desafio. O que é que acabou? Peraí, deixa eu voltar a casa. Não. Como é que eu faço? O que é que eu faço? Um negócio não da. Boa, chatinho. Ele vai tirando o espinho. Que é que eu faço? Eu não sei. Peraí. Eu não sei. Jogar tenho 52 segundos, ótimo. Mas eu tenho 52 segundos. Vou botar aqui, beleza? Vou botar aqui, beleza? Vou pegar essa planta para ele para a esquerda Cadê? Deixa eu carregar o State Vou botar para o negócio Eu vou ter mais tempo Eu também vou botar State quando tiver tempo Como eu vou para lá? Como eu vou para lá? É isso que eu pergunto Eu acho que conseguia Ok Deu um inimigo aqui Só que eu vou no espinho Tem que ser persistente? Eu corro Eu não entendi É sério Eu literalmente não entendi Eu quase morri É sério Eu vou tirando assim É sério Eu vou tirando assim Para o cara que fez Tipo assim Eu estava certo O caminho que eu fiz estava certo Só que Tipo Só que eu fiz uma coisa diferente Tipo assim Estava certo Só que Só que o problema É que eu não Precisava dar Spin Dash Tipo Para ir na mola Para que eu pudesse Alcançar lá Lá no topo Só que eu não dou Spin Dash Eu achava que ia lá direto Só que o problema É que Ele não está Só que ele não está Só que ele não está Só que ele não está Eu entendi por que eu sei Não sei Não sei Não sei Sabia que tinha alguma coisa a mais Aê Beleza Vou colocar cá Beleza Tudo bem Ai Agora eu morri por uma coisa boa Oh Que tamanho Skype State Por favor Aê Beleza E Tudo bem Beleza Já é quase uma hora de gameplay Meia hora na verdade Agora que leve Já é quase uma hora Beleza Acaba Deca de perto de 5 Deca de perto de 2 Ah Não deu Bicho atacamos muito certo Eu estou muito bom Para se eu fosse Coringa Faz noção Aê Beleza Você vai pra cá Beleza Beleza Oh Tacola Espera ai É Espera ai Espera ai Ah Está travou aqui um pouquinho Beleza Espera ai O Uh Oh E aí Vamos colocar o Seca aqui Quando eu desvio de uma coisa Aparece outra Tipo isso E travou uma hora Que ótimo Vem pra cá Aí Aí ele me deu um Foi E aí E aí Parou, parou Ótimo, aumentou Aumentou o time, ótimo Agora aqui, aumentou o time Tô feliz Tá, já tô no topo Isso é bom Agora é só correr Beleza? Correndo E pra cá, beleza? Vem mais uma vez para o papai Por favor, vem mais uma vez para o papai Aí Já tem inimigos aqui Ó, nome do obstáculo Beleza? Eita, ao contrário Beleza? Tudo bem, né? Ai, grana E o pior que a gravidade também muda E o espinho não aparece quanto a hora E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Não vou pegar bem simples Não vou pegar bem simples Vou pegar bem simples Gravidade Gravidade Ae Ae Ótimo! Mais um ring! Vida! Vida mais! Ótimo! Continuem assim! E aqui vai ser quanto? Tem 27! Ah saco! Usa! 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 Acertei! Tá! Agora tá no certo! É! Tirei pra cá! O problema vai ser esse bicho! Tudo bem? Perdendo aí? Tudo bem? Tudo bem? Ai! Ah tá! Vacilei! Tirei! Bruxei! Tirei! 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 Opa! Tirei! 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 Eu tinha feito alguma coisa aqui! Vem anel! Vem anel! Ah! Carambola! Opa! Opa! Já sei o que fazer! Preciso! Muito! Precisa! Tirei! 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 Eu já perdi muito tempo aqui! Tirei! 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 Eu não sabia o que eu tava pensando Só que foi certinho né Cosme Angel Eu adoro essa música Já ouvi essa música de algum Eu lembro de ter ouvido nas Hacks de Sonic Só que ela não sabe Nossa, será no mundo certo Será também Beleza Aí o chapão final eu deixo pro vídeo final Pra ser mais emocionante Ai Ah, nossa, quase morrido Quase me envia o Mark que tá ali de frente Agora tá de boa Eu acho É algo que me parece mais um Me lembra um pouco do Studio Oplers Não sei como Os atores e esse tipo de coisa me lembram muito do Studio Oplers O Sonic Mania O Sonic Mania Os atores e esse tipo de coisa Aê Vai pro outro lado Pode jogar Beleza No Studio Oplers Olha, o Sonic Mania Deixa eu ir pra cá Dá um 10 Beleza Mano, eu nunca cheguei tão longe Como agora? Sebrou né, se for assim Eu nunca cheguei tão longe Como agora? Tem que ser o quê? Descer o quê? Descer o checkpoint? Descer o quê? Ai, caramba! Descer o 98? Oh boy! Oh boy! Eu vou botar Easy Beasy Ah, quero um Isso aqui não Oh, sacola Um espinho em cima de um Ah, valeu Ah, depois eu tô dando um crédito Beleza? Esse é o que? Cheapão? Cheapão Cheapão final? Deixa eu deixar pra agora Ah Ah, caramba Beleza não? Ah, caramba Não Beleza? Ah 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 E aí 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 E aí